Cadê você? Quase a bonitinha! Paulinho, com você, e o Carlos, amém, que meus? Já me disse a esse! Boa, Jumorinho! E aí, nunca tem uma mulher leviana! Não tinha de ser gasteiro, isso foi muitas! Isso é tempo em ouvir! Episódio, com você, e o Carlos, amém, que meus? Capazônio, com você, e o Carlos, amém, que meus? Onde eu vou me lembrar de lá Não é você Ligava sussurrando no meu ouvido Vendia sussurrar com o seu divino E eu acreditava na sua palavra Ele ama Fazendo minha preocupação e me mandava Eu ia acreditar que você não me ama E a verdade é tudo eu sei da sua falta Ligava sussurrando no meu ouvido Alô você, vem lá, vem segue no Youtube e no Instagram Acesse a Ligava Sessão Brasil Tem um irmão da roda oficial Vem segue pra mim Esse aqui mostra a minha mulher ligiana Ô Gis, cadê você Gis? Eu te amei E meu emprego A tua carroca tá Do jeito que ninguém jamais se entregou O que é assim? 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 Fui, fui, fui Fui, fui Fui, fui